Item de número 6, processo número 48500-6271-20397, reajuste tarifário anual de 2014 da CPFL Paulista, a vigor a partir de 8 de abril de 2014. Relatou o diretor José Jurosa para este item a pedido de sustentação oral. A CPFL Paulista atende cerca de 3 milhões e 900 mil unidades de consumidor, cujo consumo de energia representa um faturamento anual da ordem de 6,1 bilhões de reais. No processo tarifário de 2013, as tarifas da CPFL Paulista foram, em média, reposicionadas em 5,48 pontos percentuais, a partir de 8 do quadro de 2013, sendo 4,53 referente ao reposicionamento tarifário econômico e 0,95 relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução logatória 1504. Por meio de carta, a CPFL Paulista, em 22 do 4, apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução homologatória 1504, solicitando que fosse reconsiderado o tratamento dado ao seguinte índice, corporação de redes particulares, perdas elétricas e base de ativo regulatório. Quanto ao resultado, a revisão tarifária periódica de 2013 foi alterada de 4,53 para 4,67, sendo os efeitos tarifários decorrentes econômico e financeiro, estão sendo considerados no reajuste tarifário de 2014, hora em processamento, conforme a deliberação da diretoria colegiada da ANEL na 9ª reunião público-ordinária de 25 de março, que culminou com o disparo 7,33 de 2014. Por meio de carta, a CPFL Paulista encaminhou o anel propósito de reajuste tarifário médio de 26,05, a ser aplicada as suas tarifas a partir de 8,04, sendo 20,23 relativo ao coloco econômico e 5,84 referente aos componentes financeiros. E mediante nota técnica nº 105, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 14 da CPFL Paulista, proposta essa que considerou os efeitos do recurso formulado pela distribuidora quanto ao resultado de sua revisão tarifária. Por decisão da diretoria da ANEL, na 3ª reunião público-extordinária de 7 de abril, foram estabelecidas as cotas anuais definitivas da CDE para o ano de 14, como resultado da audiência pública de 30, e a partir das análises e conclusões constantes da nota técnica nº 103. E, nesse sentido, a SRE expediu nota técnica cumprimentar nº 113, nessa mesma data, considerando o valor da CDE para a IRT 2014 da CPFL Paulista. É o relatório. Na verdade, é um pedido de sustentação oral, a qual vai ser feito pelo senhor Hélio Putini Júnior, representante da CPFL Paulista. Boa tarde a todos. Antes dos dois temas da sustentação oral, bem rapidamente, eu gostaria de fazer duas considerações. Primeiro, em relação, na verdade, a um reconhecimento do esforço institucional que tem sido feito, o governo, a agência, no sentido de equacionar os impactos dessa questão da ideologia desfavorável, que também estamos vivenciando no ano de 2014, e que tem impactado substancialmente o custo com compra de energia elétrica das distribuidoras. Os decretos 8.203, 8.221, sua regulamentação, a audiência pública em curso pela agência, então, isso demonstra, de forma inequívoca, o esforço e o reconhecimento da agência, dos impactos que isso tem trazido para as distribuidoras, e a busca de um equacionamento para essa tão relevante questão. O segundo ponto é, na medida em que o percentual de reajuste da CPFL Paulista, em olhar absoluto, apresenta desimaginadamente elevado, um percentual de 26,05%, ele é fortemente impactado, quase que totalmente impactado, por esses itens de parcela A, em especial o custo com energia, e ainda refletia a cota de CDE, que acabou de ser deliberada aqui pela diretoria também, no item de pauta, e que, portanto, vai ser substancialmente alterado. Então, quando se faz aquela comparação entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, há que se levar em consideração que a empresa tinha a sua menor visão naquele momento, e que, portanto, ainda estava com uma cota que saiu da ordem de meio bilhão de reais para algo em torno de 145 milhões. Então, só este item é responsável pela redução de quase 6% naquilo que se pleiteava. Se esse dado já estivesse disponível à época, o pleite seria da ordem de um pouco menos de 20%. Com essas duas considerações que eu julgo de extrema relevância, eu passo aos dois pontos que eu trago a apreciação dos senhores diretores aqui, que também impactam um no econômico e outro no financeiro, também em itens de parcela A. Quer dizer, não há nenhuma consideração aqui, até por se tratar de um reajuste tarifário, a aplicação da fórmula paramétrica no reajuste da parcela B. O próximo slide, por favor. E já indo para o slide 4, pode ir. São dois temas. Estamos falando aqui sobre o impacto de Giral no custo com compra de energia da CEPFEL Paulista, e o outro item também relativo à CCAR disponibilidade. Na questão de Giral, há o reconhecimento parcial da anel de excludente de responsabilidade naquele empreendimento, isso teve um novo cronograma, para fins de faturamento, uma pequena parcela dessa energia contratada no respectivo leilão tem sido paga diretamente ao empreendedor, não é o preço, diretamente não, tem sido pago ao preço original do contrato, sendo que uma parcela remanescente, na sua maior parte, tem sido liquidada no curto prazo, junto à CCE, por meio do mecanismo auxiliar de cálculo, o MAC, e isso obviamente valorado da EPLD. Então, em última análise, o que se tem é que o volume não suprido por Giral tem sido, tem o mesmo impacto de uma exposição involuntária. Apesar de ter o laço, a distribuidora está exposta, então, ao EPLD, sem a devida cobertura tarifária, no presente reajuste está sendo considerada a totalidade da energia contratada valorada ao valor original do contrato, ou seja, aos 98,64, e a nossa estimativa, dados oficiais, de curva prospectiva de PLD, é de que isso impacta em 70 milhões no ano civil de 2014, com compra de custo de energia, com custo de energia comprada, dado que ela vai ser liquidada à PLD e não a esse valor que está com a cobertura tarifária. Nesse sentido, entendendo a excepcionalidade da situação, os dois itens são realmente em caráter de excepcionalidade, dado que se exauriu toda a discussão junto à área técnica, no que se estabelece lá os procedimentos de regulação tarifária. Mas, por dever de ofício, temos que trazer aqui, até para dar magnitude aos senhores aqui, de quais são esses impactos, a gente solicita o repasse do custo de compra de energia, da parcela frustrada desse contrato, valorado do PLD prospectivo, uma vez que o seu custo a ser pago via fatura, faturado via MAC e valorado ao PLD. Então, esse é o item do impacto de geral. No próximo, por favor. Mais um. E último. O Elio, só para aproveitar você na tribuna, eu não sei se entendi. Porque a exposição de geral e qualquer outra que tenha excludente de responsabilidade que ela não está aportando lastro, ela está sendo tratada da mesma forma que a exposição por ausência de contrato. Então, se coloca, quer dizer, na verdade, ela vai colocar o preço de geral, mas ela poderá ser coberta com aquele mecanismo de financiamento. Não é isso? Eu imagino que não, Romeu, porque ela aqui, aí uma dúvida, por isso que eu não quis ser categórico nesse ponto. Ela está sendo, como ela tem força de uma liminar lá, ela está sendo liquidada por esse mecanismo auxiliar de cálculo da NU. Então, ela não aparece nas contabilizações de exposição da CCE. Não, mas ela vai ter o mesmo... Tá bom, se for, ótimo. Então, recuacionaria o problema. O próximo item, então, seria a CVA, e aqui, na verdade, eu faço uma reprise do que fiz um ano atrás na reunião que discutiu o reajuste da CFL Paulista. Na verdade, naquela época, era a revisão tarifária periódica, diz respeito à CVA de CCAR disponibilidade do mês de janeiro de 2014. Essa CVA, ela remonta o valor de 87 milhões. A competência de janeiro, ela encerra para esse tipo de contrato na liquidação do condomínio virtual, na liquidação que se deu em 12 de março. Naquela oportunidade, nós tínhamos, exemplo do que temos vivido de certa medida este ano também, estava adiado, ou eu vou adiado o aporte de garantia, o adiamento do aporte de garantia, o adiamento da própria liquidação, que não é o caso aqui, essa liquidação acabou acontecendo com aquele recurso do decreto 8.203, mas o fato que decorre ali apenas 5 dias entra a data de corte da CVA e por essa razão ela não entra. Mas a gente traz aqui, dada de novo a relevância do valor, que é 87 milhões. Naquela oportunidade, essa diretoria entendeu por bem dada a relevância do valor, que era muito similar, era 84 milhões, de se avaliar e acabou sendo considerado na revisão de 2013 a consideração da CVA de competência de janeiro dos CCARs por disponibilidade. Então, na verdade, nós estamos repetindo o pleito feito lá, dado que novamente este item se mostrou relevante em se considerar que o EBIT da parcela B da distribuidora e o seu impacto. Era só isso, então, muito obrigado. Bom, de acordo com a SRE, o IRT a partir de 8,4 é de 17,18 pontos percentuais, dos quais 14,56 correspondem ao cálculo econômico e 2,62 aos componentes financeiros a ser considerados nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente e os efeitos do recurso formulado pela empresa contra o resultado de sua revisão tarifária, o efeito tarifário média a ser percebido pelos consumidores reconstrucionários é de 17,23 conforme ilustra a tabela 1. Então, aqui tem a alta tensão 16,10 a baixa tensão 17,97 a residencial um aumento previsto de 16,46 que dá o efeito médio de 17,23. O fato de o efeito médio ser superior ao IRT reside na retirada do financeiro considerado reajuste de 13,05 pontos percentuais. E com relação ao fator X cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,25 e 0 respectivamente. Dados a variação média de menos 8,67 dos indicadores DEC-FEG da CPF de Paulista entre os anos civis de 12 e 13 expurgadas interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição e o desempenho relativo a essa distribuidora conforme regra estabelecida no submódulo 2,5 do PRORET o valor do componente que a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14 aqui discutido será de menos 0,49 desta maneira o valor final do fator X foi para 0,76 e da parcela B foi atualizada em 6,54 e que no caso o IGPM no período foi de 7,3 a tabela 2 apresenta os índices os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio com a respectiva avaliação do reposicionamento tarifário anual revisão tarifário anual de 13 e o atual reajuste a participação percentual dos itens dos custos da parcela A e B a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e também a contribuição de cada componente financeiro nós temos aqui os encargos setoriais que tiveram uma avaliação positiva de 19,63 especificamente na CDE que teve um aumento grande da conta os encargos de ISS Proinfa e PID e também a contribuição do INS mas esse não teve uma participação no IRT e o custo de transporte de energia uma avaliação de 7,74 pontos percentual que dá uma participação média de 0,33 no IRT basicamente na rede básica um aumento do custo mas teve uma diminuição na rede base de fronteira e a conexão praticamente andou de lá e a compra de energia então ela deu uma avaliação de 10,98 pontos percentuais e a parcela B um aumento na ordem de 1,71 então é importante destacar no caso da parcela A os custos com compra de energia que tiveram aumento de 12,84 e o que contribuiu para esse resultado foi o aumento do custo do CCAE de energia nova destacando a expressiva variação da tarifa média dos contratos disponibilidade decorrendo da previsão do PLD para os próximos meses e o aumento do custo de energia também foi influenciado pela avaliação do preço de energia em decorrer do aumento da cotação do dólar e da nova tarifa de repasse de potência ademais da previsão do PLD para os próximos 12 meses em que não será sugerida pela CPFL também está alinhada com essa trajetória crescendo os custos de compra de energia e na tabela 3 apresenta avaliação de compra de energia entre a revisão tarifária de 13 e o atual reajuste então e quanto aos demais custos que compõem a parcela chama atenção a avaliação positiva de 65 53 da CDE avaliação essa que promove o incremento tarifário da ordem de 0.93 e tal comportamento decorre por decisão da diretoria da terceira reunião pública extraordinária realizada há pouco onde foram estabelecidas as cotas anuais definitivas da CDE para o ano de 14 com resultado como resultado da audiência pública 130 e a partir das análises e conclusões constantes da nota técnica 103 da SIE e para a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IGPM de 7.3 subtraído o fator X de 0.76 referente ao período de abril de 13 a março de 14 e cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1.71 na composição do ERT da condicionária e nos gráficos a seguir tem aquela em que a gente apresenta a composição das receitas com tributos em que aí vocês observam que os tributos eles são da ordem de 20.4 quanto aos componentes financeiros a ser recuperado no período no próximo período tarifário que representa uma avaliação nas tarifas de 2.62 e essa tabela 4 ela mostra bem onde que estão os principais pontos que é da ordem aqui de no repasse da sobrecontratação de energia o repasse positivo de 1.59 e o CVA em processamento de 1.34 que ainda não for que é os 85 milhões que foi citado pelo doutor Hélio em conformidade com a conclusão do processo que analisou o pedido em consideração formulado pela CPFL paulista contra o resultado da revisão tarifária consubstanciada na resolução homologatória 1504 cuja decisão do colegiado foi lá em 25 de março alterou de 4.53 para 4.67 o reposicionamento tarifário decorrente da terceira revisão tarifária periódica e esses efeitos estão sendo considerados ao IRT de 2014 cujo ajuste financeiro referente a esse cálculo no valor de 14 milhões e pouco mais de 14 milhões já devidamente atualizado e também cabe pontuar que o atual processo tarifário a distribuidora prefeitou um componente financeiro referente a CVA Energia de fevereiro e março e a CVA Energia de disponibilidade de janeiro no valor de 152 milhões o primeiro e o segundo da ordem de 86 milhões contudo tal valor da mesma forma da CEMIG não foi possível a gente considerar e quanto a comparação entre o IRT proposto da CPFL e o calculado pela área ela havia proposto 20.26.05 o que está sendo considerado 17.05 e destaca-se o que? a previsão do IGPM IPCA e dólar para o mês de março a previsão do desencargo principalmente do ISS nos valores de compra de energia os valores considerados pela CPFL para os encargos setoriais e a previsão da sobrecontratação de energia essas que são as diferenças quanto a evolução da tarifa da CPFL a gente pode observar que aquele mesmo período que foi observado para as outras duas empresas é o mesmo que estamos fazendo agora que é de abril de 2007 a abril de 2014 em que a evolução da tarifa B1 da CPFL ela está continua abaixo da de 2007 uma avaliação embora que ela teve um decréscimo muito grande na revisão tarifária extraordinária ela subiu um pouco mas mesmo assim ela não alcança os patamares lá de 2007 e é importante pontuar que o aumento verificado no atual reajuste parte de uma base tarifária já bem reduzida que é por isso que não teve esse aumento tão significativo e não foi expressivo a ponto de superar o patamar inflacionário que é aquilo que eu comentei quanto a subvenção da CDE eu vou direto ao item 29 que o 27 e 28 é a repetição apenas dos incisos sendo assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CPFL paulista em relação ao período de competência de abril de 14 a março de 15 até o décimo dia do mês subsequente será da ordem de pouco mais de 33 milhões que contempla o ajuste referente a diferença entre os valores previstos realizados no período de abril de 13 a março de 14 bem como a previsão do período de abril a março de 15 do exposto e do consta do processo voto por homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL paulista a partir de 8 de abril que conduz o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 17.23 116.10 para os conectados em alta tensão e 17.97 para aqueles em baixa tensão decorrendo do IRT médio de 17.18 além disso fixar as tarifas de energia as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicável aos consumidores usuários da CPFL paulista estabelecer também a receita anual referente à instalação de conexões aprovar os valores da previsão anual dos encargos serviços de sistemas homologar o recurso da CDS repassado pela eletrobras da CPFL paulista e modo a custear os saldos apurados na CVA correspondente à aquisição com compra de energia e ao encargo de serviços de sistema é o voto em discussão aqui senhores diretores só ressaltar no que diz respeito à parcela A a compra de energia que alcança um patamar de 10,98% sendo o principal item que contribui para o reajuste tarifário da CPFL no dia de hoje deliberamos também a CDE e o o NACO que seria a de responsabilidade da CPFL para alcançar a cota presumida no dia de hoje contribuiu para uma elevação de 0,93% do IRT e é exemplo dos demais processos tarifários onde todos destacamos a variação tarifária ao longo do período desde 2007 no caso da CPFL surge um efeito aqui interessante a tarifa residencial que está sendo estabelecida é em torno de 6% inferior àquela tarifa que era praticada no ano de 2007 e lembrando que os indicadores de GPM e IPCA e aqui considerando de março de 2007 a março de 2014 GPM variou 56,97% o IPCA variou 45,88% e a tarifa do consumidor residencial da CPFL caiu em média 6,2% então mesmo a gente volta a frisar aqui que ao invés de olhar o número pontual é importante para se ter a correta compressão e contextualização do processo tarifário olhar uma janela mais abrangente e esse contexto o gráfico demonstra isso a tarifa da CPFL ela para o consumidor residencial ela é inferior daquela praticada no ano de 2007 só dois comentários também a proposta da sustentação oral primeiro compreender e concordar com o que foi comentado pelo doutor Helio que de fato nesse caso do pleito do processo de revisão tarifária em particular esse ano realmente no momento em que a distribuidora fez o pleito claro que tinha um conjunto de situações ainda não claramente definida quer seja da questão do decreto quer seja dessa questão do fechamento da audiência da CDE e nesse caso há uma simetria ao contrário a simetria da distribuidora em relação ao algo regulador porque ela não tem todas as informações e claro que a ANEL aqui de última hora está refletindo todas essas decisões deliberamos ainda hoje o primeiro processo a questão da cota da CDE e ela impacta então não há aqui o que falar de que a concessionária fez um pleito desarrasoado ela fez um pleito segundo a melhor informação que tinha e na verdade o pleito da concessionária é algo muito mais informativo porque o que vai prevalecer sempre é a interpretação e aplicação da regra que é feita pela ANEL e é o que nós estamos aqui deliberando então isso de fato eu acho que tem que minimizar vamos dizer assim a relevância que deve ser dada a esse pleito dado a circunstância e o momento em que ele foi formulado e a outra questão é reforçar o que eu já disse por ocasião da momento da sustentação oral que de fato o decreto e o regulamento que abrimos a audiência pública ele se propõe a cobrir toda a exposição involuntária seja ela oriunda de frustração de contratação seja ela em função de não entrega por alguém que tinha um contrato no caso geral então isso está abarcada sim pela regra lá estabelecida pode ficar tranquilo ok em votação voto com relator também voto com relator proclama que a ditadura decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da companhia paulista de força ilustre prefere paulista a partir de 8 de abril de 2014 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 17,23% e para os consumidores residenciais o B1 de 16,46% eu estou frisando esses dois índices aqui porque nós fazemos aqui uma salada de índices que eu imagino que para compreender isso não é muito fácil então o que importa é que a média do conjunto dos consumidores 17,23% no caso da CPFL não tem assim uma variação muito grande entre os diversos níveis e o residencial 16,46% também fixar as tarifas de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição TUS aplicado aos consumidores e usuários da CPFL paulista estabelecer a receita anual referente a instalação de conexão aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e por último homologar o valor de recurso da CDA a ser repassado pela Eletrobras da CPFL paulista de modo a custear o saldo apurado na conta de compensação não, não tem a CVA aqui é repassar o valor referente aos subsídios é o subsídio que foi estabelecido lá na via CDA próximo item